Quase uma vez Represento a minha pessoa Lil Wayne na casa I love you Tô de rap e eu conheço Rap é magoa Momona, Momona, Momona Amor bonita Momona, Momona, Momona Son cara, cara, cara Son cara, let's go Let's go, let's go Napataya, napataya Vamula, meu amigo Si santi vontade Vamula, vamula, vamula Vamula, 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 vamula Vendera aqui Vendera é tudo bom Vendera é tudo bom Ser comerciante é ma ningi Boa Aham Jays Todes niga que vende me abraça Todes trabalhador aqui me abraça Vamos lá Vamula, vendedta é ma ningi Num santa em casa Amorada Vamula, let's go É o Lil Wayne, é saída de casa Vou na batalha Vendera, ficou procurar Cinco, 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 cinco Ma ningi se Deus vai lhe dar um dia Mômona, 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 ayômonita Mômona, 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 mômona Mômona, 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 ayômonita Mômona, 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 mômona Patanyaka, muhana nyua nufong, o muko fiari, muluku mumosayole to Mômona, 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 mômona O meu sonho lhe dá para deslizar Quando um homem sempre capta, O meu filho ele põe as coisas Eu só sou a garrafa, mas eu não consigo Eu não fiz nada de nada. Eu também não sou a garrafa, meu filho ele não pode me ensinar Eu fui a garrafa do meu filho Eu não fiz nada de meu filho Eu vou reforçar para estar aqui Eu não tenho nada de nada Eu não posso ver se eu não estou Eu não vou conseguir ver se eu não estou Eu não vou conseguir ver se eu não estou Pô tu lavar imotu hano pata yari vôo Muluku ni huku nônamu vahani vôe Dimapanyava lakina wano uhima nivôe Wiraole nyungho na mirete Ona muhila nikina kuhilolamivala muti Na malanata nyungho himi vale muti vôe Muluku nô evaha onamu akanyuu Ohano tuwe laka, nyungho metaka vôe Muluku nô evaha onamu akavô Ohano tuwe laka nyungho metaka vôe Ohana New Anovo, maumira kana Kosovo, o tuwala avita vem vai, 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 vai Avita vem vai, 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 vai Momona, Momona, Momona Momona, Momona, Momona Momona, Momona, Momona Momona, Momona, Momona Lilwen I love you, I love you Mais uma vez eu represento a minha pessoa, Lilwen convosco Mando um cheirinho para a rea Anaconda, de Nagala E o mobo é a Tinixi, mo puto Rafiki Xonguile, Xonguile Muito obrigada Makuakwaka Ha Música Música Música